Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Escuta, escuta, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maravilha. Maravilhoso. Olha, se quer fazer parte da família de Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Gente, quem fez a vontade de Deus mais do que Maria? Me disse. Quem? Quem? Quem que fez a vontade de Deus, que caminhou com Deus, que trouxe Jesus Cristo para nós, anulou todo o seu projeto de vida? Então nós temos que entender que Maria foi aquela, é modelo, é a primeira discípula. Ela faz a vontade de Deus. Deus, olhando para Maria, ela me ensina a fazer a vontade de Jesus Cristo, porque ela fez a vontade de Deus. E agora Jesus está dizendo para nós, aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, faz parte da minha família. Quer fazer parte da família de Jesus? Então, faça a vontade de Deus, deixe a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Não a tua vontade muitas das vezes, mas a vontade de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.